Vídeo de hoje no Rods Online, vou mostrar pra vocês esse livrão aqui, A Década do Rock, livro do fotógrafo Mark Weiss. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir pra você se inscrever e pra você que tá retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir a todos pra já deixar aquele like maroto e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês esse livrão aqui, A Década do Rock, livro do fotógrafo Mark Weiss, que a editora Belas Letras tá trazendo aí pra gente. Cara, livro pesado, ele é maior, como vocês podem reparar, ele é maior, as dimensões dele é muito maior do que um livro convencional. É um livro de fotografias, né? Então, até a dimensão dele deixa a fotografia mais bonita, cara. Vou dar uma passada aí pra vocês verem. Lembrando que o Mark Weiss, nesse livro aqui, ele conta toda a trajetória dele como profissional da fotografia. E ele conta histórias muito legais também. O cara chegou a ser preso num show do Kiss, no Madison Square Garden, em Nova York, em 1977, porque ele fez as fotos. E naquela época era proibido, né? Então o cara fez várias fotos e depois vendeu, tava vendendo lá na porta pros fãs. Daí o cara acabou preso. E a primeira foto que ele fez, a nível nacional, saiu na Circus Magazine, foi uma foto do Steven Tyler, em 1978. E o Mark Weiss, ele, durante toda a trajetória dele como fotógrafo, ele trabalhou com os maiores expoentes do rock. O cara fotografou aí praticamente todas as bandas lendárias e se tornou amigo, inclusive, de algumas das bandas. O cara realmente acompanhava as bandas. Então, vou dar uma passada aí com vocês nesse livro. Lembrando que isso aqui, deixa eu tirar aqui, é uma sobrecapa. A capa original é essa aqui. Deixa eu apoiar aqui. A capa original é essa aqui. Aqui nós temos a lombada aí, ó, quem gosta de... Tá aí. Deixa eu só mostrar essa... Cara, o livro é bem pesado. Deixa eu só mostrar essa sobrecapa aqui pra vocês. Aqui a gente tem uma foto bem legal do Ozzy e do Tommy Lee na torneia de 85. Aqui na... Na sobrecapa, aqui na capa da sobrecapa, a gente tem uma foto clássica aí do Gans. Então, vamos dar uma... Uma passadinha aqui, ó. E a gente já... Deixa eu me aproximar aqui da câmera. A gente tem aí o Dave Lee Roth. Metallica... O Mark Weiss, ele começou a trabalhar com Metallica em 85, pelo que eu... Pelo que eu percebi aqui, ó. A gente tem um slash aqui. Aí... Ele vem com esse marca-textos aqui, ó. Que parece um rolo de fotografia, né? Bem legal também. Trabalho editorial bem legal da editora Belas Letras. Aqui temos Alice Cooper, Dee Snider. Aqui, Axl Rose. Algumas fotos são até bastante conhecidas já da... Da galera. E outras, pelo menos pra mim, são... São fotos... Fotos inéditas. Muitas fotos raras. Aqui mais uma do Ozzy com... Com o Tommy Lee, né? Na torneia de... De 85. E... Ah, e a gente tem o prefácio do... O prefácio do Rob Halford. E o pós-fácio do Ed Trunk. E aí a gente tem alguns depoimentos também. Então... No caso... Por exemplo, aqui tem a foto do Nick Six. Aí tem um depoimento do... Do Nick Six. Aqui o prefácio do... Do Rob Halford. Ele fez muitas... Muitas fotos de estúdio. E muitas fotos... De shows. Então aqui o... O Mark Weiss. Ele conta aí como começou... A paixão dele pela fotografia. Como é que ele... Ingressou aí no... Como profissional, né? Então aqui a gente tem o... Aerosmith. Aqui o Ace. Alice Cooper aqui, ó. Algumas fotos... Principalmente essas fotos iniciais aqui. Como eu falei, está em ordem cronológica. Então as fotos iniciais... Elas são... Dos anos... Dos anos 70. A gente tem o Steven Tyler aqui. O Ted Nugget. Peter Frampton. Cara, esse livro tem... 378 páginas. E aí como eu falei... Por conta do... Das dimensões do livro, cara. Um livro bem pesado. E aí aqui a gente começa... Aí isso eu achei legal também. Que em cada década ele coloca... Tipo, essa colagem aqui, né? De material da época. Então é legal que... Ele tem vários... Vários backstage passes. Então aqui a gente tem do... Do Black Sabbath. Tem do ACDC. E várias... Várias fotos também... De que saíram em... Foram publicadas em revistas da época. Agora, essa foto aqui eu achei bem interessante. Foto de 1980. Eu particularmente não tinha visto ainda. Uma foto do... John Bon Jovi. Antes dele começar a banda... Deixa eu ver como é que era o nome da banda. Era The Rest. O nome da banda. Então tá aqui uma foto bem rara do... Do John Bon Jovi. Olha o Dio aqui. Qualidade das fotos... Muito boas, cara. Aqui o John Perry. Aqui as fotos do Van Halen. Aqui, 1981. Aqui o backstage pass do Van Halen. Jordan Jett. Aqui a... A Debbie Harry do... Do Blonde. Ramones. O Mark Weiss. Ele trabalhou muito com Ozzy e com Van Halen. Ele foi bem próximo dessas bandas. Aqui, ó. O Mick Jagger e o Johnny. O Steve Perry. Cara, ele tem umas fotos do Ozzy sensacionais. Assim, umas fotos não convencionais do Ozzy. Sensacionais, cara. Aqui o nosso saudoso Randy Rhoads. Que bandaça do Ozzy, hein, cara? Woody Sarso. Randy Rhoads. Tommy Aldridge. Aqui, Iron Maiden. Death Leopard. Aqui, ó. Mais Van Halen. Van Halen, ele acompanhou o Van Halen praticamente desde os anos 70, né? Ficou com os caras direto. Olha essa foto aqui, cara. Essa aqui ele não fez nem do Pitch. Ele fez da galera mesmo. Mon Lecru. Mon Lecru também, ele trabalhou bastante, cara. Já fez muitas fotos oficiais aí do Mon Lecru. Aliás, falando em fotos oficiais, ele fez muitas fotos que acabaram entrando em capas de discos, em contracapas, em cartes. Fotos que... Olha essa aqui do Ozzy, cara. Que legal. Então, só pra contextualizar, deixa eu mostrar uma. Ele fez do Bon Jovi, do Twisted Sister. Então, deixa eu pegar uma. Olha essa aqui da Lita Ford, também sensacional, cara. Sensacional. Tem fotos aqui do Sebastian Bach no Madame X, cara. De alta resolução. Agora, olha o postão ali aqui, cara. Olha o postão ali aqui. Meu Deus do céu. Demais. Aí, Billy Idol. Mais Death Leopard. E aí, aqui, ó. Como eu tinha falado, as fotos do Twisted Sister. Do Stay Hungry. Foi o Mark Weiss que fez. Então, tá aqui, ó. Do Snyder. E ele fez fotos também, que entraram... Que entraram no disco. Fotos do... Eu lembro aqui de ter visto. Fotos do... Do Bon Jovi. Do Ken. Aqui as fotos do... Do Cinderela, ó. As fotos do Bon Jovi, do... Do Wanted Dead Are Alive, né? Do Symbol. Tá aqui, ó. Aqui as fotos do... Do Slipper One Wet. Bom, então, galera. Não vou passar o livro inteiro. Até porque esse aqui é muito pesado. É... Se você curte fotografia. Aconselho. É um livro caro. Mas vale a pena. Se você é fã de rock, fã de fotografia. Vale a pena, cara. Muita raridade. Muita foto legal. A Década do Rock. Publicação aí da Belas Letras. Mark Weiss. E eu espero que vocês tenham curtido mais um vídeo. Vou pedir pra você se inscrever se você não for inscrito ainda. Deixa aquele like. Deixa aí no comentário o que você achou. Se você já viu esse livro. Se você tem. Se você pretende comprar. Galera, um abraço a todos. Até o próximo. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.